O filme não pode fazer esse estranho. Por quê? Porque quem é o filme dele, velho. Por que ele fez? O Tiago lambou nele tudo aí. O récord não pode, não pode, não pode. Um debate é diferente com ele. Se você quiser botar a palavra na minha boca, não é assim.